Reprograme sua mente subconsciente com esses três passos poderosos. Bruce Lipton Gostaria de explicar a natureza de como nossa vida foi programada e como esses programas controlam tudo em nossa vida, nossa vitalidade e nosso comportamento no mundo. Se você comprar um novo computador e ligá-lo, o sistema operacional integrado o prepara para funcionar. Mas se não houver programas neste computador, então o computador não pode absolutamente fazer nada. Vamos agora relacionar isso com uma criança. Quando o cérebro se desenvolve, ele tem um sistema operacional, mas não há programas nele. Então a natureza criou os primeiros anos de nossa vida para baixar comportamentos observando nossos pais, nossos irmãos e nossa comunidade. Desta forma, uma criança pode aprender todas as características comportamentais necessárias para ser um membro funcional de uma família e um membro funcional de uma comunidade. No entanto, já que estamos baixando os programas observando outras pessoas, o que acontece se baixarmos programas de nossos pais ou de nossa família ou irmãos que não são programas muito positivos? Que são realmente programas negativos que têm um efeito adverso na nossa saúde? Acontece que a ciência revelou que durante os primeiros sete anos de nossa vida, nosso cérebro é projetado para baixar programas apenas observando outras pessoas. É um estado de hipnose que é uma característica ou frequência cerebral chamada teta, que está logo abaixo da consciência. Os primeiros sete anos de vida de uma criança estão instalando os programas que quando a consciência entra em ação por volta dos sete anos, a consciência usa esses programas para criar o comportamento em seus relacionamentos, em sua família, comunidade, etc. Agora sabemos que cerca de 70% dos programas que baixamos de outras pessoas são negativos, incapacitantes e até autossabotadores. E você pode perguntar, onde estão esses programas? Bem, eles estão na mente subconsciente. Mas qual é a outra mente? A mente consciente é aquela que entra em ação aos sete anos. Essa mente está conectada à sua identidade pessoal, sua espiritualidade e a diferença entre as duas é profunda. A mente consciente é uma mente criativa. A mente subconsciente é uma mente programada, uma mente de hábito. Por que isso é relevante? Bem, se você está fugindo da mente consciente, então você está criando sua vida a partir de desejos, anseios e aspirações. No entanto, se sua vida estiver sob o controle da mente subconsciente, ela apenas reproduzirá os programas que você baixou de outras pessoas. Como outras pessoas não planejaram seus desejos e anseios, o download que você recebe pode nem permitir que você entre na vida que realmente deseja. Aqui vem uma questão muito importante. Estamos conduzindo nossas vidas com a mente consciente ou estamos conduzindo nossas vidas com programas subconscientes? Acontece que a ciência revelou que apenas 5% do dia estamos operando nosso sistema nervoso usando os desejos criativos da mente consciente. 95% do dia, nossa vida está saindo diretamente dos programas de nosso subconsciente. A razão pela qual isso está acontecendo é que quando a mente consciente está controlando nossa biologia, como um motorista segurando o volante, nos levando na direção que queremos ir, atrás de nossos desejos e vontades. No entanto, quando estamos pensando, a mente consciente tem que deixar de lado o volante e entrar no cérebro. O pensamento é um trabalho interno, não externo. Então, o que acontece quando a consciência está pensando? Não está dirigindo o veículo. O subconsciente é o piloto automático. No momento em que começamos a pensar, a biologia é dominada pelos programas que adquirimos no subconsciente. 95% do dia estamos operando a partir desses programas. E a grande maioria deles são downloads desempoderadores e autossabotadores. Portanto, não estamos levando uma vida que nos leva aos nossos desejos e vontades. Estamos levando uma vida que manifesta os problemas que baixamos de outras pessoas, principalmente negativos. É por isso que lutamos pela vida. Quando você não está mais operando a partir de desejos e anseios, você está operando a partir dos hábitos que adquiriu de outras pessoas. Isso se torna uma questão muito profunda, porque revela que a vida que levamos já foi controlada pelos programas baixados. Esta não é uma ideia nova. 400 anos atrás, os jesuítas disseram aos seus seguidores, dê-me uma criança até os 7 anos e eu lhe mostrarei o homem. O que eles estavam dizendo era, se você me der a oportunidade de baixar programas nos primeiros 7 anos, isso determinará o resto da vida da criança. Por quê? Porque 95% da vida de uma pessoa vem desses programas. A questão agora é, o que devemos fazer com esses programas? E a primeira questão é, quais são os programas? Por quê? Por que eles estavam sendo baixados no último trimestre da gravidez e durante os 7 primeiros anos de vida? Basicamente, você não estava lá quando estava no útero. E se eu lhe perguntasse, que programa você recebeu quando tinha 0, 1 ou 2 anos de idade? Você dirá, eu não tenho ideia, porque a consciência nem estava engajada naquele momento. A primeira coisa que você precisa saber é o que controla a sua vida. Sim, é 95% dos programas que você baixou. Mas quais são os programas? E aqui vem uma visão simples. 95% da sua vida vem do programa. Então, sua vida é uma impressão dos programas baixados em sua mente subconsciente. E assim, o significado é fácil. Olhe para a sua vida. As coisas que você ama e deseja, olhe para as coisas que entram na sua vida. Elas vêm porque o subconsciente tem programas para recuperar. Conhecer isso. Mas aqui está a parte mais importante. Observe onde você luta em sua vida. Onde você quer ter um certo resultado, mas você trabalha duro, coloca esforço nisso, está suando para fazer algo acontecer, e nada acontece. Por que você está lutando tanto para criar esses desejos e vontades? E a resposta é muito simples. Os programas que foram baixados não suportam esses fins. Então, como resultado, seu comportamento está sabotando você. Então, este é o problema. Quando você estava tocando programas subconscientes, por que você os estava tocando? Porque a mente consciente está dentro do pensamento. E como resultado, a mente consciente não está observando o comportamento que está saindo do programa. E como a maioria desses programas são auto-sabotadores e desempoderadores, você mesmo não vê que está engajado no processo, porque o subconsciente está jogando isso, e a mente consciente não está observando. Por isso, é muito importante que você entenda esses programas, porque podemos mudar esses programas. E quando mudamos os programas do subconsciente, reescrevemos o caráter de nossas vidas. A mente consciente é uma mente criativa, e ela pode aprender de várias maneiras. Lendo um livro de auto-ajuda, assistindo a um vídeo em particular, indo a uma palestra, você pode facilmente baixar novos conhecimentos para a sua mente consciente. O significado é que a mente consciente é criativa, e pode ser muito inteligente. Mas a questão é que baixar novos conhecimentos na mente consciente não muda o programa no subconsciente. É uma mente diferente, e aprende de maneira completamente diferente. A mente subconsciente é a mente do hábito, e por definição, não queremos mudar os hábitos com muita facilidade. Exemplificando, considere quando você aprendeu a andar. Antes de você ter dois anos, provavelmente, não importa a idade que você tinha, quase todos nós nunca temos que reaprender a andar. E podemos dizer, obrigado mente subconsciente, porque você baixou o hábito de andar. E resistimos a qualquer mudança nisso. Mas quando você tem uma crença negativa, ela também tenta resistir a mudança. A questão é essa, como posso colocar programas na mente subconsciente para substituir os que estão me sabotando? E a resposta é essa. Existem apenas três maneiras de reescrever a mente subconsciente. A primeira é através da hipnose. Este é o processo que você baixou programas nos primeiros sete anos. Assim, todas as noites, quando você vai para a cama, exatamente quando sua mente consciente adormece, sua mente subconsciente está em operação. Se você colocar fones de ouvido quando for dormir e ouvir um programa, ele não vai para a mente consciente, mas vai direto para a mente subconsciente e pode reprogramá-lo. Como você consegue novos programas depois dos sete anos? Repetição. Repetição, prática, qualquer coisa que você precise aprender, você tinha que repetir e repetir para criar um hábito. Então, se você quiser mudar o hábito que não o está apoiando, você precisa adotar um hábito que o apoia. Se você não é uma pessoa feliz, pode dizer todos os dias, não importa o quão infeliz esteja. Você diz a si mesmo repetidamente, estou feliz, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Ao longo do dia, você continua dizendo isso. Repetição, habituação, vai mudar o programa e um dia você vai acordar e adivinha. Sua mente subconsciente já tem um programa, estou feliz. E por último, a maneira mais eficaz de mudar a programação subconsciente é através da psicologia energética. Esses são mecanismos que potencializam o superaprendizado e, portanto, você pode baixar novos comportamentos em questão de minutos. Você pode encontrar no meu site brucelipton.com tudo sobre superaprendizagem, psicologia energética e como ela funciona. ou aguardar um vídeo específico que eu farei. Usando esses novos processos, você pode reescrever suas crenças e mudar radicalmente em muito pouco tempo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.